Aí pessoal, terceira partida Ó, tocou Agora é gol Golaço, hein? Ah, hein, piquei difícil O David pegou na bola, tocou pro Ítalo Passou Agora é gol de novo, hein? Acho que é outro gol, hein? Não sei não, hein? Tirou na última Agora o Ítalo vai Vai chutar pro gol, chutou Nossa, Ítalo, chuta Tocou Tocou pro Ítalo Foi falta ali Ó, o David vai chutar Passa, hein? Tocou pro Ígo O goleiro abriu pra receber Aqui, goleiro, sozinho, ó Ó, Timelino, ó, Timelino Nossa, que goleiro ia fazendo Nossa, bolão, hein? Golaço, rapaz Dá um bonezinho assim, o chapéu Ó O goleiro já saiu, viu? Vai lá, gente, tá apostando fazenda, não De novo, hein? Ó, rapaz, aí Aí é falta de vitamina, hein? Ó, Igor Recorra pro goleiro Ó, rapaz, rapaz Ó, Timelino Vai matar o Timelino aqui, ó Ó, Ítalo É, eu acho que tá pro gol Ó Eu tenho que ter mil inscritos Eu tenho que ter mil inscritos 310 É, tem que ter mil inscritos, né? Não, aí ganha, pô, é... É 8 centavos Ixi, maria, ué Foi falta, mas de vitamina aí, ué Ó, gente, o jogo tá empatado, tá não? Golaço do David, hein? Coisa ruim Bora lá, gente, bora lá Chutou Demorou Passou É isso aí, pessoal Ó, Timelino, Timelino Vixe É isso aí, pessoal Fica com todos com Deus Agora aí na volta Mais vídeo aqui, beleza? Beleza?